Oreninha linda, se tu souvestes o quanto padece E tem amor, talvez não varia o que faz agora Quem te adora, não tem valor Não vivo sem ti, por ti não sei viver Se eu perder seus beijos, juro que ainda te vou morrer Vou sofrer forte, por ti vou sofrer Se for meu destino, apaixonado, eu quero morrer Se for meu destino, apaixonado, eu quero morrer Oreninha linda, se tu souveste Oreninha linda, se tu souveste E tem amor, talvez não varia o que faz agora Quem te adora, não tem valor Não vivo sem ti, por ti não sei viver Se eu perder seus beijos, juro que ainda te vou morrer Vou sofrer forte, por ti vou sofrer Se você perder, se eu perder, se eu perder, se eu perder E aí 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 A compela?